Abertura Nos 344, decolagem 13 e 55, Zulu, versão de 68, convidados Alô, obrigado, até a pouco Excelente, bom zentro, é o saldo, mano Abertura, a direita, a direita, a direita, a direita, a direita Parte 2, para a posição 1, no Romeu Consegue, via brava, parte 2, solo, Romeu, o controle de construção Solo para o táxi, está 3078, 109 a bordo, Campinas, 1235 03078, copiado, 109 a bordo, Campinas, 1235, autonomia O táxi vai ceder passagem ao táxi do 09 da Gol, final da BEL Pode autorizar a direita, via brava, Juliette, quando pronto, chama o torre, 1, no 8, decima 1, ajuste ao 0, no 4 Existente, cede passagem ao Gol, após o mesmo, segue brava, Juliette, ponta de espera da 1, no 1, no torre 18, 1, na 3078 Torre 18, 2, na 3078 Torre 18, 3, 0, 7, 8 Torre 18, 4, outro, Dr. Nato em Santo Angelo Guardo para o Táx那我們 Tadei 1, a 6, editiva Tem, o marido eh station 4. Talvez EB56, CX5, Alcumis Mariboso. Atenção. 4.1, 4.2, 0 na final do R-Nave, 0.5. Comprite, agora a Rádio Caxias, bom post. Caxias, o 4.2, 0. 1-0-1-4 1-4-1-4, comenta 1-4-5-0, sol Próxima 1-4-5-0, se ele está tendo controle, troca sua saída para a trave, a trave direto de Santa Maria 1-4-5-0, táxi autorizado Via Brava e Juliette, quando frente a me torre 1-0-8-1, a gente é 0-0-1-4, a transmissão da via de veículos da sua frente 1-4-5-0, táxi autorizado Via Brava e Juliette, 18-0-1-1-1, até pronto 1-2-0, correio do plano próprio 0-4-9, esse é o código 3-6-5-2, contato com o radar, agora 8 milhas, afastado de gamonte, mantém o nível de voo 3-7-0 1-3-0, checado por hoje a ponta banca 0-3-4-5-0, que é o código 3-7-0, checado por hoje a ponta banca 4-6-0, que é o código 3-7-0, que é o código 3-7-0, que é o código 3-7, a frente aos façam 1-0-1-1, assim é o código 3-8, a ponta banca Está se aproximando da vertical da Arena do Grêmio, aqui fará o sobrevoo, 500 pés Vena está livre Petrole para a Alegre, Papatango, Romeu, Ex-Ray, Índia 3.4 no 1, desça 3.5, 0.4 3.5, 0.4, 3.4 no 1 Papatango, Romeu, Ex-Ray, Índia 2, com a Alegre, está se aproximando da vertical da Arena do Grêmio, aqui fará o sobrevoo, 500 pés Pegante de ascensão para o 0.75, portanto, cruzando 1.000 pés AGL, aguarde instruções Gente, mantenha 1.000 pés, 1.000 pés, está próximo da aproximação da 1.1 de Pálegre, ok? Acione 0.1 no 7, posição normal Tome, o inicial está fazendo o sobrevoo na vertical da Arena do Grêmio Pélegre Serra Alfa, Bator Dirra Alfa, está fazendo o sobrevoo da Arena do Grêmio Tente de seta Alfa Forte, caso o desejo de se afastar, vertical e ando grande, é essencial, enquanto fatura 09, próximo ponte do Guaí. Informará no afastamento, oficientes do tráfico inicial. H7-590, autorizado, alinhar e manter. H7-590. Identificação, mateia 320, prevista o Guaí, Bona. 341, atingi e mantém a 3.000, pênase, forma o tráfico, posição 12 horas, 6 milhas, 6 milhas, seu tráfico, 1.000, pênase. H7-590, autorizado, alinhar e manter. H7-590, magnética 110, vinte a papar, 349. 235, 110, 3078, que é a zona 28, controle para o Alegre, 1, 2, 0, 9. Controle, alinhar e manter. 201, 2, 1, 0, 7, 8. Eu sigo, aguardo, 2, 1. Ligar de volta, 1, 7, 7, 8, aguardo, recuperação, compartilhar. Mandeiro, 0, 4, 5, vai chamar no ideal de descida. Ciente na sua escuta. O motor tem a escuta em corpo limão. Ciente a... livre para o nível 075. 349, 2, 1, 0, 10, 1, 0, 4, está autorizado, ILS-6, informe estabilizado. 2, 1, 0, 10, autorizado, ILS-6, reportará estabilizado, 349. Controle, então, 3078, decolou. Ciente a... 3, 3, 0, esquerda, juiz, 3, 0, 7, 1. Esquerda, juiz, 3, 0, 7, 8. 3, 3, 0. Bora fazer a garra. 2, 2, 10, 309, 3, 6, remanescente, ficou em 4, 9, 10. 2, 7, 3, 6, passeio. 7, 42, 90, aprova. 4, 2, 1, 0, remanescente, muito obrigada, comando. Claro. Aproximação da Monudo, patrulha 09 Frente pegando para o sul para evitar as aproximações, patrulha 09 Ia Alfa, controle Ia Alfa, controle Onde está o seu direito, caso deseje não analisca? Onde está o seu 8029, transfere nível 370 Onde está o seu 8029, transfere nível 370 Onde está o seu 8029, identificação, matem a nível de voo 360 360 Aproximação, peso, engalho, incroquecimento Onde está o seu 8029, após o estado Importar no seu 8029 O estado da 34, 1-1 O crédito 40-1 Obrigado 2 meia guarda, G1244, acione, identificação, matéria aterreia de batadeira, prevista, Guaíba, G1. G121, 2 milhas do Vinte a papá, estabilizado, final G121. 241, G1, G1, chefe de trem, pouso autorizado, vento 100 graus, zero vácuo. Baixado e travado, pouso autorizado, cabeceira, 1-1, TAM, 3-4-9. 3-3-9-0, G1-9-4-5. O X-6-1-2-6, acione, identificação, matéria aterreia de 3-4-0, prevista, Guaíba, G1. Autorizado, vinculado, da Ocel. Aguarde, instruções, Golf, Lima, Whisky. G121, 4, dar instruções, Golf, G1. 3-4-0, porra sul? Afirmativo. Ok, temos que traficar trans e aproxima. Vai, compro a 2-0, se pode liberar. Informação, Kilo. Ope, via Campinas, 3-3, já. 2-4-0, 5-9, para Campinas, prepara a estais de admissão, Obrava, guarda do Coque. 2-4-0. 1-9-5-3, com 173 a bordo, Campinas, 3-20. 1-9-5-3, copiado, 173 a bordo, Campinas, alternado, 3-20, autonomia. Ataque está autorizado em frente, Patiú, direita, via Brava e Juliette. 1-9-8, decima 1, ajuste 1-0-4. Patiú, no Brava e Juliette, pode superar a torre. 1-0-4, voo 9-5-3, voo. 1-9-5-3, via Roplanas de voo. 2-4-0, voo em frente, via Roplanas de voo. Líder de voo 075, correto e disponível. Assina Transponder 3461, frequente do controle 1-2-0, decima 1. Instruções de decolagem 4 em 1 no 8 de cima ouro Controle de Serra Lima, acontejamento correto Debre acionamento do aeroporto de Caruçapos 4-3 Onde é a boca? Pode ir a boca até 808-3045 502, Romeu, puxar em acionamento 502, autorizado puxar em acionamento, reporte táxi 3502 Egre, coordenação, torre 118-1, patrulha 09 Condenar 118-1, patrulha 09 Espaço para o Alegre, Mike, Bravo Lima Liga, Mike, Bravo Lima, Espaço para o Alegre, você escuta? Muito bom dia Bom dia, horário 252937 109-109, abordo, Céatroso, Floripa, 1-3-1-5 Tio voando, 2-5, diagonal 29, diagonal 37 109, abordo, 1-3-1-5, Zulu lá em Floripa, no horário Obrigado, comandante, eu entendo para o Alegre aí Bom voo a todos Valeu, até a volta Obrigado Tio voando, Zulu lá em Floripa, no horário Tio voando, Zulu lá em Floripa, no horário Trimões que faram de salto 4-5, comandando, estúpida Mestre, continuo 4-1, patrulha 09, patrulha 09, patrulha 09, reporte para o ingresso do patrulha Até o final da delta, reporte para o ingresso do patrulha, 649 5-3, autorizado, alinhamento de decolagem, 100 graus, 0, 0 0 5-3, autorizado, alinhamento de decolagem, 100 graus, 0, 0 0 Obrigado.